Olá amigos e amigas, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Perfeito! Então, hoje eu vou levar vocês aqui um vídeo bem curtinho para conhecer uma praia bem espetacular, uma praia bacana que fica aqui em Vila Muriqui, legal? Aqui tem um rio que vem da cachoeira e vai em direção ao mar e a gente vai acompanhar isso aí, tá ok? E aquela história, gostando, descrição, o like, o comentário que é muito importante e o sininho ativado, tá legal? Vamos nessa aí? Vamos confirmar? Que detalhe, hein? Outro detalhe, aquele abraço, hein? Vamos lá! Então, gente, vamos entrar aqui numa servidão, né? Que dá rumo, né? Da direção à praia, pra gente confirmar isso aí que eu falei pra vocês, tá? Então, muito tranquilo, muito bacana, vale a pena a gente conhecer. É um criatório natural de caranguejo, tá? Se tiver algum aqui, eu vou te mostrar, né? Vamos ver se aqui consegue ver alguns aqui. Olha, olha lá! Consegue ver? Tá lá! Se escondeu? Aqui, ó! Se escondeu também? É, rapaz, a natureza é tudo de bom, né? Vamos lá! Vendo aqui o rio, margei aqui a servidão, né? Que é uma passagem de pedestre em direção ao mar. Ó, rapaz, o nosso biguá, vai, quando é que a natureza é pródiga. Olha o nosso biguá, olha lá! Beleza! Só na espreita, esperando a hora da refeição. E essa diversidade ajuda muito, né? Por exemplo, a criação desses índices. Criação natural, claro, dos caranguejos, contribui muito pro meio ambiente. Maravilha! Olha lá o biguázinho, piscando. Afundou! Ô, bicho de braço! Apareceu não sei aonde. A capacidade dele ficar debaixo da água é impressionante. Olha lá, lá na frente. Apareceu lá na frente. É, rapaz, um casalzinho, olha lá. Que beleza. Olha! Belezura, belezura. Vamos lá. Até a dona garça veio também. Isso mostra que tem uma variedade boa, né? E o sistema tá, digamos assim, dentro do possível saudável. Já que a procriação, tanto dos caranguejos e peixes, alimentam essas aves. Vamos lá. Tamo chegando. Chegamos. Tem um pessoal da manutenção ali, fazendo uma... Uma limpeza no gramado. Esse é o barulho que a gente ouve no fundo aí. Tá? Tô trabalhando aqui uma máquina aqui, que passou pela ressaca. Fez uma recuperação aqui no leito do... Digamos assim, no destino do rio, né? Que eu acho que mudou de posição. Botaram uma barreira... Pra forçar a água aí por um determinado caminho. Que antes ela passava aqui bem próxima. Aí é um local tranquilo. Quase... Digamos assim... É exclusivo, né? Você entra... E curte essa natureza toda aqui. Ali fica o Grátis Clube. Tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos mostrar um pouquinho. Pra você ver, ó. Foi realmente aqui... O problema da ressaca que aconteceu aqui. Porque isso aqui era tudo areia. Ali perto da árvore, ali você vê que tá um buraco. Né? E aqui tem um caminho. Feito pela mudança... Do rio. Ok? Então, aproveitando e encerrando aqui o nosso registro rápido. Tá bom? Um grande abraço. Fiquemos com Deus. Muita saúde. E... Mais uma vez. Aquele abraço, hein? Vamos juntos, hein? Tchau. 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 Obrigado.